Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, é sempre um grande prazer estar aqui trazendo novidades pra vocês e hoje o dia começou quente com as revelações, o início das revelações de Alessandro Rossica que abriu o bocão e começou a falar sobre Jean Yaman ensinuando o romance Jean Yaman e Demet, né? Isso pra gente que acompanha o canal não é novidade nenhuma, né não? Mas também hoje Jean Yaman mostrou aí foto e vídeo dele e Francesca interagindo aí animadamente com o início das gravações, interagindo feliz, mostrando pra gente aí que tá tudo bem eu tentando mostrar, né? Que tá tudo bem aí nos set de filmagem Então tá aí, curtam, comentem, compartilhem e a gente tá ligadinho, qualquer novidade eu volto Tchau, tchau Eu sou muito emocionado, eu sou muito carico Eu sou muito emocionado, eu tenho energia, mas é o primeiro dia, não está, é ainda tudo um pouco arrufado O time é mudado, mas estamos para iniciar O time é mudado, o time é mudado, o time é mudado, o time é mudado, o time é mudado Tu tem mudado, o time é mudado, eu mudou Eu me disse que prenderão Turi, ao posto teu Eu acho que eles pensam, eu acho que eles pensam, eu não me l'hão já disse Francesco Demir será um polizietto clandestino, então ele prenderá a situação em mão A gente pensará Turi, a polícia informará, dará todas essas informações que servem aí Mas não é verdade! Francesco Demir andará a disparar, cazote, coisa assim A riscrito un'altra cinegiatura Comunque veramente stiamo iniziando Ciao, stiamo per cominciare Devo andare in scena, devo cambiare anche la canotta Quindi devo andare, grazie, ciao E noi dobbiamo cominciare Sta per iniziare Viola come il mare 2 Ciao